Viviane e Helga, somos traidores bebê Amor, você tem marido, e eu me envolvi com você, com você Você se apaixonou por mim, e eu por você, e eu por você Ele falhou, mas você falhou também Falei, eu sei E as traições são pagas com traição, meu bem Traição, meu bem Amor, você tem mulher, e eu me enrolei com você, com você Você se apaixonou por mim, e isso eu já sei, isso eu já sei Ela falhou, mas você falhou também Falei, eu sei E as traições são pagas com traição também, traição também Somos infiéis, você gosta de ganhar e odeia perder Seus maridos são bons anos quando estão traindo sua mulher E as traições te marcam Disse, eu não duvido, muda de vida Se te traem na entrada, você trai na saída E nunca te trocam por algo melhor, te trocam por algo mais rico Bebezita, Manita, Henrique, Gostosita, Comanita Estão todos loucos apenas para te provar um pouco Enquanto você está folgando todos pouco a pouco Amor, você tem mulher, e eu me enrolei com você, com você Você se apaixonou por mim, e isso eu já sei, isso eu já sei Ela falhou, mas você falhou também Falei, eu sei E as traições são pagas com traição também, traição também Amor, você tem marido, e eu me envolvi com você, com você Você se apaixonou por mim, e eu por você, e eu por você Ele falhou, mas você falhou também Falhei, eu sei E as traições são pagas com traição, meu bem Traição, meu bem Eles me chamam de biscate Enquanto eu rebolo na cama de parte a parte De parte a parte Eu sou uma biscate Enquanto eu saio pra cama deles De parte a parte E para lembrar que sou boa amante Sempre que nos vemos Meu coração acelera por completo Sempre que fazemos Não podemos evitar as vontades que temos Ele e eu nos queremos Mas está claro que não acreditamos no amor Ai, que gostoso quando ele mete tudo Agora me chama Dizendo que me quer na sua cama Na sua cama Mas pra mim você não existe Você quer prometer, mas eu já sei Aquele que trai uma, trai duas, trai três Trai três Trai três Eu medo, eu medo, eu medo, eu medo Não te troco por algo melhor Eu medo Amor, você tem marido Eu me envolvi com você, com você Você se apaixonou por mim E eu por você, e eu por você Uau Ele falhou, mas você falhou também Falei, eu sei E as traições são pagas com traição, meu bem Traição, meu bem Amor, você tem mulher Eu me enrolei com você, com você Você se apaixonou por mim E isso eu já sei, isso eu já sei Ela falhou, mas você falhou também Falhei, eu sei E as traições são pagas com traição também Traição também E as traições são pagas com traição também Obrigado.